Assistindo como será aqui em casa E lá fora, ó Olha a chuva Sem carro Minha mulher foi pra casa da sogra Junto com a neném Ontem, dormi sozinho Tem pedido pra tirar E aí me fala Como Eu vou pra roça nessa chuva Se vira, Marcão Se vira Vou tentar improvisar aqui Com esse saco de lixo Uma capa Vamos ver se vai dar certo Cabeção que eu tenho E pra variar Ontem tava garoando Minha mulher na hora de descer Levou meu guarda-chuva Me deixou Sem carro E sem guarda-chuva Eita, beleza E aqui A cabeça é maior do que eu imaginei Caramba Caramba A cabeça entrou Agora eu vou ajeitar os braços Desligar a TV, né Os caras falando da França Paris Então tô aqui Na realidade O braço eu fiz um pouco grande Desse lado Ótimo Ótimo Agora vamos tentar Sabia que era pra ter comprado Um saco de lixo De mil litros Mas Deu certo Dá pra cobrir um pouco E ajudar Agora eu vou meter O capacetinho da Golpro E gravar Nós pedalando Na chuva Fazer uma cola Aqui dos meus pedidos Pronto Vamos lá Pronto Partiu. 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 Fiquei em casa sem carro, sem guarda-chuva, cheguei aqui sem chave, o berinho me salvou aí e colhei o pedido de hoje. Uma dúzia para um, oito maços para outro, mais dois maços ali, beterraba, escarola, pegou umas alface mimosa também que deu para tirar, eu tirei dez pezinhos ali. Foi o pedido de hoje. Agora esperar essa chuva passar, né, os clientes virem buscar e ir embora também. Seguem nossas redes sociais, arroba o agronosso, tamo junto. Valeu!